Todo mundo é feito de verdades, dúvidas, respostas e sonhos. Somos feitos de vontades, pensamentos, defeitos e acertos. Todo mundo é feito de desejos, instintos e vida. Somos todos iguais, todos feitos de ideais. A diferença se faz quando se acredita neles de verdade. Você é feito de conhecimento. Colégio Tendência. Ensino médio acima da média. Amém.